Nesses tempos difíceis de pandemia, a Combine Sabores agora tem o delivery de marmitas. De segunda a sábado, das dez e trinta às quatorze horas e trinta minutos. Marmita pequena, onze e noventa. Marmita média, treze e noventa. Taxa de entrega, cinco reais. Aceitamos pedidos para retirada no balcão. Telefone, três oito oito dois dezenove oito três. Ou WhatsApp, Combine Sabor.